Guarde nos olhos A água mais pura da fonte Beba esse horizonte Toque nessas manhãs Guarde nos olhos A gota de orvalho chorado Guarde o cheiro do cravo Do jasmin, do hortelã Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Guarde nos olhos A chuva que faz as enchentes Vai o ponto com a gente Vamos pra capital Vai dentro da gente Vamos pra capital Tá nos olhos da gente Vamos pra capital Vamos pra capital Vamos pra capital Guarde o riso O riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Pela última vez Guarde nos olhos Corra os campos A chuva que faz as enchentes Corra os campos Corra os campos Vai o povo com a gente Corra os campos Corra os campos Corra os campos É uma honra Felicidade Obrigado 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 Dê Que Dê Quem Dê Dê